Fia, chegou a sua hora, né? Tá indo para a Zorofa. Vixe Maria. Olha, toma cuidado por lá, porque dizem que faz o frio da peste. Ah, é, goiê. Mas ela tá levando as vitaminas, vai chegar por lá forte, sardava. Você foi bem criada aqui, fia. Eles vão gostar de você por lá. Eles vão se encantar com você. Manda lembrança. Tchau. As melhores goiabas do Brasil chegaram a Portugal. Com o Paulo Clássico Goiaba. Fruta que faz tão bem como sabe. Tchau.